Salve, salve planeta Terra! A nave do Gazeta Esportiva decolou, tá decolando, ó o barulho, ó o barulho da nossa nave, ó o gelo seco! Tá voando, bora voar uma jornada de muito futebol, de bom humor, de alto astral, pra seis da tarde, né? Seis da tarde a gente já tá desanimado, não é? Mas a galera é de pular, vamos pular, vamos animar, meu Deus! Tem que seguir até meia-noite ainda, ainda tem pão, né? Olha lá, toma uma coca, toma um café e anima, cara! Cuidado com a língua! Cuidado com a língua! Seguinte, o que que tem na sua água, na sua xícara hoje? Não é o que você bebeu no sábado, não é? Não, não é o que vocês tão pensando, é água mesmo! Eu sei que é aquilo que você gosta, você para com aquilo, hein? Não é água mesmo! Você tomou no final de semana, não! Não, 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 essa aí é água que o passarinho pode beber! Segura o café, pega o seu café com leite, eu tô tomando uma coca-cola, você tá tomando o quê? Hã? Segredo! É, você pega o café com leite, pega o cafezinho, esquenta aí o chá, limão com mel, que é bom também! Abre o sorriso, que a noite tá animada por aqui, porque hoje é um dia muito especial, 31 de agosto, com essa dupla, Osmar Garrafa, o mito, a lenda! E Marcelo Bazegge, o terror da mulherada! Tem ideia, tá na pista, hein? Tá na pista, tá rodando, rodando mais coisa que é! E aí, francamente, oi! E aí, oi, 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 oi! Olha, hoje vamos falar do jogão de Lago Mais do São Paulo contra a LDU. Olha lá o José Paz, o José Paz não tá na pista, não! Vai lá! Tá na frente do Morumbi! Tá na pista sim, olha lá, ele! Tá na pista, mas é muito bem casado com a Gi, pai do Tel, é isso aí, entendeu? Tem ainda a classificação do Palmeiras contra o Pereirão! Nossa, o medo! É o medo que dói! É assim que tem que ser! Tem que ter medo mesmo! Pereirão! Tchau, Pereirão! O time do Abel Ferreira só administrou o resultado, aquela coisa! E o Corinthians? Quem vendeu hoje? Quem vendeu? Atrave! Tem uma sequência... Essa não pode vender! Tem uma sequência pesada de jogos em setembro, corintiano! A gente vai mostrar... Jesus! Os duelos do timão! Então, aí você vai ter que tomar uma água com açúcar, tá bom? E a gente ainda vai contar todos os detalhes do interesse de um gigante inglês por uma jovem promessa alvinegra, que não para, né? Daqui a pouco não tem mais jogador lá! Então a gente volta depois dessas dicas! Galera, o programa tá de volta e hoje é aniversário! Aniversário sabe de quem? Aniversário! Primeiro da minha prima, Denise! Beijo, Denizinha! Te amo muito, muito, muito! Tô com saudades! E é aniversário do Phine! Parabéns! Nossa, o grande diretor! Olha aí! Luiz e o Tarzum! Olha o nosso diretor! E a outra foto! A outra foto! Por gentileza! Aquela de suga! Ah, bem chutelão! Gente, a polícia veio toda aqui hoje! Aniversário! Baixou aqui a pele! Ele era antigo coronel da polícia militar! Veio aqui! Phine! Ele é coronel da reserva! Hoje veio todo, gente, veio o batalhão da polícia militar maravilhoso aqui! A gente recebeu eles com muito carinho ali, toda a equipe do esporte! E o Phine quase foi levado preso pelo batalhão, mas olha lá! Segurança! Ele ali, olha que maravilha! Homem importante! Dono das balinhas, Phine! Beijo grande pra você, pra Aline, pras filhotas! Marina e Amanda, é isso, Phine? É? Eita, minha cabeça tá boa! E ó, sabe quantos anos o Phine fez? Vocês não vão acreditar! Quantos anos você acha que ele fez, Tim? O diretor? 38? Fez 40! Eita, de boa! Vai comemorar com a Aline! Tá novo ainda! Ó! Obrigado! De nada, diretor! Agora a gente se comporta, que agora ele fica bravo! Sem perder tempo, vamos para o Morumbi! Vou levantar com o José Paz, conferir a movimentação! Ô, José Paz, você encontrou um amigo meu aí, o Tiago, que fez meu cabelo, meu cabeleireiro? E tem promessa de bom público hoje? Com certeza, né, Zé? Boa noite! Com certeza, com certeza, Michele! Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente! Só por aqui, pela movimentação, mostra aqui o Wilton pra nós! A Avenida Giovanni Gronk completamente lotada! Mais de 50 mil pessoas são esperadas aqui no Morumbi pra esse jogo contra a LDU, que acontece daqui a pouquinho, às 19 horas! O pessoal tá ensandecido, o São Paulo já chegou, e o São Paulo tá escalado! Vamos passar a escalação, depois eu vou conversar com a galera aqui! São Paulo escalado na tela pra vocês aí, olha só! Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboledo, Beraldo voltando de lesão, com Wellington na lateral esquerda, aí teremos Pablo Maia, Alisson, Rodrigo, Nestor e Lucas, com Luciano e Caleri, a galera tá doida, olha aí, ó! Vem, 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 vem! Todo mundo muito tranquilo aqui, vim, vem, 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 vem! Quanto, quanto, quanto? Hoje vai ser um jogo difícil, acho que 5x0, 5x0! Meu Deus, 5x0, fala! 4x0, fácil! Fácil, vou ser jornalista! Vai ser jornalista! Essa é a verdadeira torcida que apoia, 2017 quase caído, 50 mil todo jogo, 2021 quase caído, 50 mil, essa torcida apoia, independente do momento, essa é a verdadeira torcida! Olha só! Cibrador, coloco! Vai daí, Michele! Vamos! cher 2x0, 3x0, 3x0! 3x0, 3x0, 3x0! Tricoloro! Caricoloro! Cibrador, guarda, pegue! Vai deixar a galera aí no telão! Tricolor! Hoje eu sou São Paulo desde criantinha, um beijo pra todos os São Paulinos! Júlio Casares, o doutor Fábio Novi, ou Fábio Novi? Novi. Novi, que cuidou do meu tornozelo. Olha como eu tô boa, ó. Para, para, volta pra cá, vem pra cá, oi. E aí hoje, o que a gente espera desse São Paulo contra a Lideu, hein? Que o São Paulo jogue de acordo com o clima da galera, como o Zé mostrou, né? O São Paulo envolvente, o São Paulo que tá vivo, o São Paulo que tá querendo. Você observou como é que tá o ânimo da torcida do São Paulo, é isso que a gente espera. É um time empolgado, um time pra cima, um time que sabe o que vai fazer, pressionando, buscando esse resultado logo de início, né? Parada não é das mais simples não, mas a gente espera o São Paulo assim, porque essa é a atmosfera do Morumbi, Oba Sérgio. É, não, e tem precedente, né, Garrafa? O São Paulo já reverteu outras duas eliminatórias no Morumbi, depois de sair perdendo, contando com o apoio massivo da torcida, né? Mais de 50 mil ingressos vendidos, o Morumbi mais uma vez vai tá lotado. E a torcida já externa... O Marcelinho não vai, o torcedor símbolo não vai, o Marcelinho? Que Marcelinho? O Marcelinho é aquele torcedor do São Paulo? Não sei. Do Zona Norte, Marcelinho. Eu achei que é o Marcelinho Bazejo. Não, não, eu sou jornalista do Futebol Clube, tô aqui trabalhando. Mas assim, a torcida toda empolgada, porque sabe que em outros momentos o São Paulo já provou que pode sim reverter esse placar, é um gol só de diferença, foi assim contra o San Lorenzo pela Sul-Americana, foi assim também contra o Corinthians pela Copa do Brasil, agora o São Paulo não pode se dar ao luxo de todo o mata-mata, sair perdendo e apostando na força do Morumbi e da torcida pra poder seguir avançando. Isso aí é um recado pro São Paulo pra decisão da Copa do Brasil, é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. É verdade. Bom, seguinte, vai ter campinho ou não? Agora enquete. Olha a nossa enquete do dia, deixa eu falar pra vocês. Espresso, quem vai se classificar pra cima e final da Copa Sul-Americana? É o São Paulo ou é o LDU? Eu acho que vai ser um jogão, viu gente? Entrem lá no site gazetesportiva.com, o melhor portal esportivo do planeta Terra, deixe seu voto e você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube. YouTube.com barra Gazeta Esportiva. Manda recadinhos pra gente, super chat, deixa eu ver se já chegou algum. YouTube.com barra Gazeta Esportiva. Fechou? É claro que tem agora, sabe o quê? Tá de espera, tia, e passa em São Paulo. Ah não, palpite. É, o garrafo foi 1 a 0. Quem passa nos perigos é o São Paulo, tá certo? Com emoção, hein? E o José Papaz? Fala, papai. Agora vem ele, quer ver? Michel e amigos, esse jogo de hoje vai ser 2 a 0 pro São Paulo e eu tô aqui com o Gabriel Neves, ó. Ô, Gabriel Neves aqui. Ô, Gabriel Neves. Quanto que vai ser? Vamos, São Paulo. O que vai ser? Hoje é 2 a 0, 2 a 0. É, pai. Já tá todo mundo daquele jeito, Michel. Hoje é 3 a 0 pro São Paulo. A Dilson, Raquel, abraço, Cecília. Te amo. Que isso, mandou até abraço pra Cecília. Vamos no churrasquinho ali, vai. Vem no churrasquinho aqui, ó. Vem, São Paulo, caralho. Não, não, palavrão não, pô. Vamos ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos no churrasquinho. Tá bom esse churrasquinho aí? Tá bom. Quanto você pagou? Vem, 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 vem. Vamos no churrasquinho lá, ó. Olha lá. Seu churrasquinho tá ao vivo. Seu churrasquinho tá ao vivo. Quanto que tá? Pisa no negócio aí, não. Quanto que tá? Tá 9 reais. E tu, o que que tem aí? Deixa eu ver. O que que tem? É isso, isso, Ricardo. Tá todo mundo já alimentado, Michele. Agora é só ir pro jogo. Ô Zé, você tá me escutando aqui, Zé? Coitado, não vai ouvir nada. Tô escutando, tô escutando. Pode mostrar um pouquinho mais do ambiente pra gente pegar essa energia da torcida. Cadê o Gabriel Neves, Zé? Cadê o Gabriel Neves? Agora eu não tô escutando absolutamente nada, porque tá um barulho danado aqui. Pode deixar a torcida. Vamos sentir o emocional. Põe a torcida no ar, diretor. Vamos ouvir, vamos ouvir. Dá pra aumentar o retorno? É isso, Michele. Deu pra sentir como é que tá a torcida do São Paulo. Olha lá, ó. Tem muita gente. Calma, olha o baralho aí na boca, meu amor. Olha lá, é muita gente, Michele. Meu Deus do céu. É mais de 50 mil hoje aqui. Fácil. Boa. Isso aí. E eu que escutei. Eles estavam cantando e eu tava assim, ó. Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva. E que tá uma confusão tão grande. Muito bom. Então fizemos o nosso pop. Mas que loucura essa torcida do São Paulo, hein? Tá, né? Tá novo. O pessoal tá tomando aquele saque de Guaraná, aquela estrela vermelha ali. Aqueles caras tomando aquele Guaraná faz tempo, hein, Ti? Mas eu acho que é Guaraná que eles estão bebendo. É, com a estrelona vermelha. É novo isso aí. O clima tá muito legal e a gente vê, por exemplo, pessoas de terceira idade, jovens, crianças, adultos, mulher, homem. O Morumbi, ele tem se tornado um lugar muito popular, né? E até a gente parabeniza a diretoria do São Paulo por essa política de preços de ingressos acessíveis e tudo mais. Você vê como leva a gente pro estádio? Hoje foi construída uma narrativa que o São Paulo hoje é o clube do povo. E eu acho que com razão, porque o São Paulo, ele torna o acesso ao estádio acessível pra todos os seus torcedores, estádio cheio todo jogo. É claro, jogos decisivos um pouco mais, outros jogos um pouco menos, mas a atmosfera que tem se criado no estádio é bem, bem, bem bacana. Maravilhoso. Esse jogo, quem é o jogador principal da LDU? Ah, tem o Johan Hulio e tem o Guerreiro, né? Que é um velho conhecido. Mas o Guerreiro está com 39 do segundo tempo. Mas é o Guerreiro, tem que tomar cuidado. Exato. Sobra uma bola pra ele e o Guerreiro sabe, por exemplo, a importância que é jogar contra o São Paulo. Ele sabe que se, por exemplo, a LDU classificou um gol dele, é um gol que entra pra história. Conhece o estádio, conhece o gramado. Então tem que tomar cuidado, não menospreze o fato do Guerreiro ter 39. Você pode pensar numa temporada, o Guerreiro é um cara que você pode até descartar. Mas pra um jogo, pra um jogo onde o time tem a vantagem e joga pelo empate na casa do adversário, ou até perdendo por um gol pra ir a pênaltis, você tem que tomar cuidado com um jogador desse, é? Segue sendo convocado pra seleção peruana, por exemplo. Nossa, então ele tá bem, né? Então ele é um cara que ainda tem a sua importância, né? E tem faro de gol. Vamos colocar a chave agora dos próximos confrontos do São Paulo, caso passe hoje pela LDU. Vamos lá. Então assim, semifinal. De um lado, de um lado ali, ó, São Paulo. Defensa que eliminou o Botafogo, né? O Botafogo abandonou o campeonato mesmo da América. Tchau, Botafogo! A torcida não parada encheu o saco do Botafogo, agora o Defensa e Justiça já tá do lado. Mas dava pra ter passado, né, Gava? Dava pra ter passado. Se coloca o time titular, poxa, tem 11 pontos na frente no Brasileiro, que não custava nada, né? É, mas vou falar pra você uma coisa, sei lá. A gente vai até colocar agora o ilustrando aí como algumas cenas do jogo do Botafogo, né? Olha lá. São Paulo e Defensa, acho que o São Paulo vai à decisão desse título, viu, Michelle? Eu também acho. Calma, tem que passar pela LDU primeiro. Nós estamos no chaveamento lá, no chaveamento passa pra mim. Mas o que que aconteceu? Por que que o Botafogo foi com o time em reserva? Pra priorizar o Brasileirão, mas não tá tão na frente no Brasileirão? Michelle, o campeonato brasileiro é muito importante pro Botafogo. E aí o Botafogo, ele não foi com o time inteiramente em reserva. Tiveram alguns titulares em campo. A torcida já reclamou no primeiro jogo quando perdeu pro Defensa e Justiça. Então, o Botafogo tá numa reta final pra conquistar um título, se não o mais importante, um dos mais importantes da história. Então, nesse momento, sabe aquela história de... Abre a mão de alguma coisa. Quem tudo quer, nada tem. Então, o Botafogo ficou meio nessa, sabe? Mas já tava tão perto. É, mas tirou um peso, Michelle. Tirou um peso. Tem Flamengo no final de semana. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Defensa e Justiça. Mas não tá na mão também, né? Defensa e Justiça passou. É, tá quase não. Tá quase não. Entendo que passa São Paulo, pra responder o seu chaveamento lá. E aí eu vou de São Paulo pra final. Vou de São Paulo. Então, o próximo jogo é São Paulo, aí se passar, né? E Defensa e Justiça, você acredita que passa São Paulo? Eu acho que São Paulo. E você, Marcelinho? Eu também acredito que passa São Paulo. São Paulo já foi eliminado pelo Defensa e Justiça nos últimos anos, se eu não me engano, na Sul-Americana ou Libertadores. É, mas bem lá atrás, quando não tinha um time tão tradicional. Agora, só olhando do outro lado da chavinha, vamos ver, ali, ó. Por incrível que pareça, Corinthians tá lá. Que acabou com o Estudiantes, naquele jogaço maravilhoso, tô brincando. E vai da Fortaleza. E aí Fortaleza e a América da Fortaleza, certo? A Fortaleza já venceu 3x1. Hoje deve confirmar a classificação, Fortaleza e Corinthians. E aí? Porque o Fortaleza tá jogando muito mais bola que o Corinthians. Corinthians decidindo em Fortaleza. Aí é carne de pescoço, sim. É palpite, assim, é claro, que a gente, com todo o respeito ao Fortaleza, aqui pra gente, seria um grande barato ter Corinthians e São Paulo de novo. Você já pensou depois de tudo que aconteceu? Sim. Então, eu vou ficar nessa aposta de Corinthians e São Paulo, jogo lá em Montevideo. Você já pensou? Em Montevideo. Estádio centenário. E você, Guilherme Sérgio? Não, seria fantástico uma final São Paulo e Corinthians, mas eu acredito que hoje o Fortaleza é mais time, tá jogando mais bola. Vou, vou, dá, né? O Corinthians tem mais camisa, mais tradição, isso é indiscutível. Só que o Fortaleza, nos últimos anos, trabalhou pra hoje bater de frente com grandes clubes. O Fortaleza, por exemplo, contratou o Marinho vencendo a concorrência do São Paulo. Então, ele é um outro clube, ele não é aquele Fortaleza de anos atrás. Respeito, Leão. Ó, então tá, aqueles caros bravos comigo que eu falei assim, não, vai ser Corinthians e São Paulo, os caros bravos que eu falei, Fortaleza não, mas o Fortaleza está jogando um bolão e vamos ver, não sei. Ó, decidir lá no Castelão é parada indigesta. Indigesta, Fortaleza é um clube exemplo e que merece chegar numa final. Ó, recuperando a chegada do ônibus do São Paulo, nesse mar vermelho que está. O São Paulo merece realmente uma conquista grande e expressiva esse ano. Essa torcida tá merecendo, o Dorival merece. Claro que só isso não basta, o time tem que jogar, né? Mas o São Paulo tá na atmosfera. Eu, por muito tempo, fui setorista do São Paulo, não só aqui pela TV Gazeta, mas já no passado pela Rádio Globo. Quando a coisa engrena de uma maneira que me parece que tá engrenada no São Paulo, é difícil parar esse clube. Então esse São Paulo promete muito, isso é muito legal, ó, esse contato do torcedor. Eu lamento esses ônibus que era legal, eu sou um pouco saudosista, talvez um pouco não, até muito. Põe um ônibus onde a torcida pode, sei lá, ver o jogador e tal, não dá pra ver ninguém. Os caras tão fervendo dentro do ônibus nesse momento, esse carinho, esse contato gostoso com a torcida é um grande barato. Daqui a pouco tem uma bomba sobre o derby do domingo. Felipe Leite acabou de mandar, repórter do site Gazeta Esportiva.com, uma bomba. Ih, esse derby de domingo, vamos ver o que vai, daqui a pouco eu falo. Mas que beleza a chegada do São Paulo. Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! É isso aí. Mas consegue, 2x1, Rafael salva nos pênaltis. E o Lucas faz o outro pênalti, o Ramos Rodrigues não deve jogar e aquela coisa. O Palmeiras usou ontem a vantagem que tinha conquistado no primeiro jogo e garantiu a vaga na próxima fase da Libertadores. O Silvestre mostra como que foi a classificação palestrina. Os 4x0 do jogo de ida a favor do palestra tirou um pouco da graça da partida de volta no Allianz Parque. Mata-mata de quartas de final da Libertadores em banho Maria. Abel Ferreira então poupou de leve e experimentou alternativas táticas. Esquema com 3 zagueiros, 3 zagueiros mesmo. No meio, Rios na do menino suspenso. E no lugar de Dudu lesionado, Flaco Lopes compartilhando o ataque com Rony. E ambos tiveram as melhores chances do primeiro tempo. Não que o Deportivo Pereira não tivesse incomodado o Everton. Teve até uma bola na trave do goleirão ao viver de pouco antes do intervalo. Na etapa final, Abel aproveitou para mexer um pouco mais no time. Trocou os alas. Rocha por Mike. Piqueires por Vanderlan. Minutos adiante, saíram Rony e Veiga para as entradas de Hendrick e de Arthur. Que quase fez o dele, abrindo o placar. Na arrancada de Hendrick, falta feia. Quinteiro apelou. Choveiro mais cedo para ele. 0 a 0 no fim das contas. Coletivo de luxo com 37 mil pessoas no estádio. Que serviu para o Abel testar novas estratégias na ausência do Dudu. Nós jogámos nessa competição quase desde a primeira até a última. Como jogámos no Independiente Del Valle, onde ninguém tinha ganho e nós fomos lá ganhar. Como é que foi? Como é que nós passámos o Atlético Mineiro? Como é que foi? Portanto, o que eu fiz aqui hoje, não fiz nada de novo. Aliás, nós já jogámos de todas as maneiras e feitiços com todos os jogadores em todas as posições. Mas é giro, é giro ver esse trabalho todo feito. O que é que ele vai fazer? Será que vai fazer isto? Infelizmente, como não vos abrem as portas para estar lá dentro, assim que vocês sabiam, iam saber tudo. Mas ainda bem, porque senão acho que é melhor assim, dar asa à vossa criatividade, poder desenhar o jogador que vai substituir não sei quem. Acho que foi um jogo muito entroncado, um jogo de muito duelos. E o mais importante que conseguimos era estar na fase seguinte. Gente do céu, a gente vai comentar o jogo. Vamos para o olhar de mestre? Vamos. Mestre na área no Gazeta Esportiva. Vamos assistir a opinião do grande Alberto Helena Júnior. Sobre o jogo do Verdão e depois os meninos comentam. Aô, Belha da Moca! O Palmeiras me parece um tanque blindado atravessando lentamente uma barreira de tiros vãos. Não exibe gestos graciosos, tampouco responde ao tiroteio com um fogo devastador. Vai assim, tocando o barco sem ser tocado pelos adversários. No movimento surpreendente, meteu uma goleada no Pereirinha lá. E aqui limitou-se a manter a diferença. E vai que vai na Libertadores. Distribuindo por aí a quase certeza de que só vai parar quando estiver com a taça na mão. Alguém aí duvida? Beijos, minha santa! Beijos, mestre! E aí o Palmeiras contra o Pereirão? Lição de casa feita. O Palmeiras realizou um treino. Um jogo treino ontem com o Pereirão. O Abel fez algumas experiências. Eu falei que o Abel ia fazer experiências. Ele veio com praticamente time com força máxima. O Palmeiras em nenhum momento forçou a barra no sentido de apertar o Pereirão. Já priorizando a partida do próximo final de semana. E agora um Boca pela frente. Agora a Libertadores ganha uma importância muito grande. Um confronto pesado. O Palmeiras é favorito para esse embate. Eu vejo dessa forma. Mas eu colocaria como 60, 40 para o Palmeiras em termos de favoritismo. A camisa do Boca é muito tradicional. O Boca tem um Cavani, jogador experiente. Tem outros bons jogadores. Mas o Palmeiras é o favorito para o embate decidir em casa. E para o bem da Libertadores. Claro, né? Que você é muito... O torcedor fica na... É o Boca. Talvez o torcedor tivesse escolhido o Racing. Preferisse o Racing. Mas no fundo é gostoso você chegar e ser campeão eliminando um Boca. Isso é legal. Faz parte do torneio. Olha a imagem do Boca, já que você está falando. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Foi surpreendente até, considerando que o jogo decisivo foi na casa do Racing. E também que o Racing... E o Elcio lindo rodado ontem. Vem jogando um futebol mais atrativo do que o Boca. A tendência era o Racing passar. Mas o Boca, como o Garrafa disse, tem camisa. E eu acho que a camisa pesou para o Boca Juniors. Mesmo não apresentando um bom futebol a tempo, se classificar para a semifinal da Copa Libertadores. Agora, em relação ao Palmeiras... O Racing tremeu. Eu assisti o jogo, faltou ao Racing. Porque o Elcio lindo, dá uma olhada aí como é que estava, né? Fiz aquele monte de papel picado, clima todo. Aquele clima argentino, né? Aquele clima argentino e tal. E o Racing respeitou demais a camisa do Boca. Mas respeitou demais. E aí, quando você respeita, meu amigo, o Racing já chegou nas penalidades para mim, praticamente eliminado. E o Boca vem grande para pegar esse Palmeiras. Lembrando que o primeiro jogo é na Bomboneira. E depois, no Allianz Parque. Aí eu quero ver, Abel. Agora, o Palmeiras, lógico, se classificou com autoridade para cima do Deportivo Pereira. Não precisou forçar ontem no Allianz Parque. Mas eu começo a questionar um pouquinho o elenco do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, ele tem um excelente treinador, o melhor treinador do Brasil disparado. Sabe muito bem o que está fazendo. Caminha passos largos para chegar a mais uma final de Libertadores. Mas essa ideia que o Abel tem de trabalhar com o elenco curto, de ter à disposição só 23 jogadores, pode ser repassado. Agora é 22, né? Porque o Dudu já não está. Exatamente. Pode custar caro. Essa molecada que o Abel vê que tem talento, que é promissora, não vai resolver alguns jogos porque ainda está se desenvolvendo. Mas, Sérgio, faltam quatro jogos para o título. Faltam jogadores no banco que entrem e decidam. Agora não tem algo que fazer, Bacélia. É bacana. Mas, Sérgio, agora não dá algo que fazer. Não, não dá. Você só está acortentando. Não, mas assim, sempre esteve evidente, a gente defendeu muitas vezes aqui a necessidade de reforço. Você está querendo criar um clima de terror na cabeça da Sérgio da Palmeiras. Não é clima de terror. Me parece que é isso nesse momento. Quando perde, nem tudo está errado. E quando ganha, nem tudo está certo. O São Paulo está em desvantagem com a LDU, porque o São Paulo vai, o São Paulo está... Eu ainda acho que o elenco do Palmeiras merecia ser um pouco mais robusto. Por que não está o Boca já passado para o lado de lá? Não, está lá em cima. O que não passou é o Fluminense e o Olímpio. O Fluminense e o Olímpio é lá embaixo. Mas está meio apagadinho, não está? Um pouquinho, um pouquinho. Não, ali na semifinal, o do Palmeiras está acesinho, o do Boca não está. É que é azul, né? Azul e amarelo é mais apagado. É que assim, Palmeiras é... Ah, entendi. Então não deu contraste, não é mesmo? Não deu contraste. É o que deve... Assim, para mim passa Palmeiras desse lado aí. A discussão do Bacete já é válida, mas não para esse momento. Falta você ver. E do outro lado? São dois jogos contra o Boca e dois na final. E o outro lado? Do outro lado tem o Inter já classificado. E aí, hoje um jogaço também. Fluminense e Olímpio. O Fluminense meteu 2x0 no Maracanã. Vai aos defensores Del Chaco. São três jogos. É uma história muito parecida com o que aconteceu com o Flamengo. É a mesma coisa. O Fluminense tem um gol a mais que o Flamengo, né? Na vantagem. Eu acho que o Fluminense passa. O Flamengo meteu só por 1x0. É verdade, é verdade. Eu acho que o Fluminense passa. É verdade, mas não sei. Olha esse jogo aí. Vai dar flu, só que o Inter passa do Fluminense. Torço muito para que passe o Fluminense. Fluminense e Inter, uma grande final. Eu acho que dá Inter. O Inter está com uma carinha. Eu venho dizendo. Está com uma carinha, amigos. Todo mundo dando Palmeiras já campeão da Libertadores. Mas ele está. Aguardem. Aguardem. O seu garrafo aqui já acha que o Palmeiras é o campeão da Libertadores. É o grande favorito. Não é. É futebol. Hoje, na América do Sul, o time a ser batido é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso não se discute. Diretor, salve esse frame. Salve esse vídeo. É o time a ser batido. Não disse que é um time imbatível. Não ponha palavras na minha boca. Hoje, quem é o bicho papão da América? É o Palmeiras, não é o Boca. É verdade. Então, não estou falando nem um absurdo. Acho que por isso que eu fico com mais medo do Boca. Não confio nesse Boca. E do outro lado, me permitam a culpa, eu tenho lá, que a gente vê essa história de chaveamento desde lá de trás das oitavas e tal. E eu vinha apostando no Fluminense. Só que o Inter, ele cresce na reta final. O Ener Valencia está fazendo a diferença. É um absurdo. Então, se realmente lá no chaveamento, se você me permite... Inter e Flu, quem passa? Inter e Flu. Agora, nesse momento, hoje eu acredito mais no Inter. Inter e Olímpia, quem passa? O Fluminense passa do Olímpia, mas eu acho que o Inter é finalista. O quê? E o quê? Eu acho que o Inter é finalista dessa Libertadores. Para mim, Inter e Palmeiras. Contra o Palmeiras. Inter e Palmeiras e Palmeiras, mais uma vez, campeão da Libertadores. Eu falei para vocês. Durma num barulho desse. Eu acho o seguinte, se o Palmeiras passar o Boca, é o campeão. E aí, depois da torcida do Palmeiras, vem em garrafa, porque antes do Palmeiras... Eu falo aquilo que eu acho, gente. O Palmeiras hoje é o príncipe Papão da América. Para a diretoria do Fluminense, do Olímpia ou do Inter, gente, nem precisa se preocupar em ir para o Rio de Janeiro para a final no Maracanã. Se o Palmeiras passar do Boca, deixa o Palmeiras ir para o Rio de Janeiro sozinho. Pirote com você. É a realidade dos fatos. Para que ter o final? Para que ter o final? É a realidade, Bacérgio. É, Bacérgio. Você quer mudar qual é a realidade. Não, não estou entendendo. O Palmeiras... Quem é o bicho Papão hoje? Cancela a final. É o São Paulo. Cancela a final. É o São Paulo hoje que é o bicho Papão da América. Por isso que o futebol é maravilhoso. Porque o mais fraco pode vencer o mais forte. O fato de eu achar que o Palmeiras é o grande favorito não significa que ele vai ganhar. Mas eu não posso fugir de algo que é real e concreto. Você pode não gostar do Abel, o Abel pode ser chato. Não sei se é tão real e concreto. O trabalho que o Abel está fazendo, o trabalho que o Palmeiras está fazendo, é um trabalho que você tem que tirar o chapéu. É o bicho Papão da América e ponto. Goste o senhor ou não. Consertaram o avião? É, esse é o problema. Alguém... Como é que ficou? Só quero saber... Melhor de ônibus. O reforço do ano está consertado. Bom, tem mais um pouquinho... Olha que engraçado, né? O Palmeiras contrata um avião e o Corinthians atrasa. Gélico. Tem mais um pouquinho de Palmeiras por aqui. Agora com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. A classificação rendeu vários recordes para o Verdão, não é mesmo? Fala, Ami. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, vários recordes aí para o Palmeiras. Vamos colocar na tela alguns deles. Então, é a quarta semifinal consecutiva do Palmeiras na Libertadores. 2020, quando o Abel chegou, 20, 21, 22 e 23. Se igualando ao Santos de Pelé entre 62 e 65. O formato era outro, mas iguala aí o Santos de Pelé naquela época. Também é o clube com maior semifinais. Clube brasileiro com maior semifinais da Libertadores. São 11 no total. E na era Belferreira temos também aí um número bastante representativo. São seis jogos sem levar gols. Contando o brasileiro e também a Libertadores. Esses são os números do Palmeiras aí que a gente destaca para vocês. Agora, uma outra parte do jogo de ontem. O Hendrick voltou a jogar. Depois de três jogos, ele esteve em campo. Entrou mais ou menos nos 17 minutos do segundo tempo. Jogou ali, teve boas jogadas, teve chance de gol. Teve também, foi dele as duas faltas que o Quinteiro acabou levando os cartões amarelos e foi expulso. No entanto, na saída de campo para a ESPN, ele falou, né? Estava bastante abatido o Hendrick. Um olhar bastante triste ali. Falando sobre, está triste que não está jogando tanto. No entanto, disse que conversa frequentemente com o técnico Abel Ferreira para falar sobre essa situação. Ele que é muito jovem ainda. Aí o Abel, lá na coletiva de imprensa, falou exatamente sobre essa situação do Hendrick não estar jogando tanto. E falou também sobre essa pressão em cima do menino. A gente não escolhe, né? Há coisas que nós controlamos, outras que nós não controlamos. E aí ele aconselhou tudo muito rápido. Num ano e meio, passou de ser campeão de sub-17, sub-20, de seleções. A gente ainda veio ser campeão à equipa principal. E caiu-lhe um mundo de expectativas. Um mundo de expectativas em cima de um moleque de 17 anos. Um mundo de expectativas. E é normal, todos nós na nossa vida, na nossa profissão, temos momentos de grande inspiração. E outros momentos temos que aprender, saber lidar com estas frustrações. Eu acho que é esse tipo de frustração. E tudo o que ele fizer aqui, é para ele que ele está a trabalhar. Porque quando for para o outro lado, vai começar tudo do zero. Ele pode fazer aqui 20 golos, ou pode não jogar mais. Quando for para o Real Madrid, vai começar do zero. Ninguém lhe garante nada se ele jogar os jogos todos aqui e fizer 30 golos, ou 40, ou 50, que vai chegar lá e vai acontecer. Não sei o que é que vai acontecer. Vai ser ele que vai decidir o que vai acontecer. Agora, ele aqui só tem que fazer uma coisa, é preparar-se. Exatamente, o Hendrik, que já está vendido ao Real Madrid, tem uma expectativa muito grande em cima dele. E aí a gente lembra, né? Neste ano, foram 35 jogos disputados pelo Hendrik, 7 gols marcados. Só que, recentemente, ele perdeu bastante espaço no time do Palmeiras. E aí, por isso, então, que ele anda meio triste de não estar jogando tanto. Valeu, Mar. A gente já vai comentar sobre essa questão do Hendrik, essa coletiva do Abel. Que, olha, acho que ele foi muito bem. Concordo com tudo que o Abel falou, hein? Agora sim, vamos comentar aqui essa questão. Gente, eu concordei com tudo que o Abel falou. Eu acho que é isso mesmo. O Hendrik, mesmo que ele faça 20 gols aqui, 30 gols aqui, ele vai ter que começar do zero lá e provar quem ele é lá. E eu sei que ele fica chateado um pouco aqui. E, gente, é muita pressão mesmo em cima de um menino de 17 anos. Eu, assim, a gente sofre com pressão no trabalho, no dia a dia. Imagina esse menino com 17 anos. Tem que trabalhar muito a cabeça, né? A diferença é só o que ele ganha. Eu sei, mas é a pressão. Não, brincadeira. Mas é natural. A vida do Hendrik tomou uma proporção gigantesca. E é importante que ele passe até por esse momento de, entre aspas, insatisfação, tristeza. E, claro, ele quer jogar. Porque são dificuldades que ele vai passar lá pela frente. Não tem como. Ele jogou bem? Vocês acharam que ele jogou bem ontem ou não? Ele tomou. Ó, ó, ó. O cara foi expulso em cima dele. Também deu um chega pra lá considerável. É complicado pra um garoto de 17 anos competir com um zagueiro de 30 e poucos, né? É outra anatomia. Mas, assim, o que o Hendrik tem que colocar na cabeça é que, por mais que ele seja extremamente promissor, mesmo aos 17 anos, a expectativa em cima desse garoto, ela é enorme. Isso mexe com o psicológico do atleta. Mas, assim, Casimiro foi contratado pelo Real Madrid, saiu do São Paulo, foi pro Real Madrid B e depois foi emprestado pro Porto. Vinícius Júnior, mesma coisa. Era um garoto sensacional no Flamengo, fazia gol titular absoluto, arrebentando, vivendo até uma fase superior à do Hendrik e, mesmo assim, foi e começou no Real Madrid B. Então, de certa forma, o que o Abel Ferreira disse, é verdade. Você pode estourar aqui, ser titular absoluto, fazer gol todo jogo. Você vai começar do zero. E há uma enorme chance do Hendrik chegar e jogar no Real Madrid B ou, então, ser emprestado pra um time menor da Espanha ou de outro país. Então, ele tem que tirar da cabeça de que não é porque ele não tá jogando, sendo titular no Palmeiras, que ele não vai vingar no Real Madrid, não. Ele tem 17 anos, ele ainda vai se desenvolver, ele não é um jogador pronto. E boa parte do desenvolvimento desse jogador vai ser realizada no Real Madrid. O Abel não tem que se preocupar, e o Abel tá coberto de razão. Especificamente em trabalhar pro Hendrik, ele tem que colaborar, tem que ajudar. O Abel é técnico do Palmeiras, ele tem que olhar o que é melhor para o Palmeiras, até porque o Hendrik já é jogador do Real Madrid. Claro, se precisa do Hendrik, você coloca, mas não tem. O Hendrik já foi vendido, ele é um ativo do clube espanhol. O Abel está ainda, e pode, por algumas metas atingidas, render frutos ao Palmeiras. Mas o Abel tem que trabalhar, ele tá coberto de razão, o que é melhor para o Palmeiras, não para o Hendrik. Consequentemente, claro, você vai poder dar uma ajuda, um apoio, um suporte. Então, o Abel tem que estar preocupado com o Palmeiras, não com o Hendrik. Agora, é só uma questão, porque de fato, pensando no Hendrik, não é legal ele ficar tanto tempo na reserva, não receber tantos minutos. Mas, eu acho que pro Hendrik, fica um pouco daquele sentimento de, poxa, daqui um ano eu tô indo embora e eu não vou marcar meu nome na história do Palmeiras. Não, mas não vai dar tempo. Não dá pra fazer tudo, né? Sim, mas eu acho que ele tem um pouco desse sentimento. Eu acho que não, ele marcou já o nome, só de ser essa revelação. Moleque que quer jogar, moleque que quer jogar, normal, pô. Ele quer jogar, o menino gosta de jogar futebol. Ó, se eu falar, recebeu uma notícia aqui do... Ah, gente, não dá pra eu mandar beijo pra todo mundo, não. Eu amo vocês. Manda beijo na geral. Beijo geral, beijo na geral. Beijo pro povo aí de Araras. Fábio, o Fábio das Dores, mas o Fábio das Dores mandou uma notícia interessante, que o Vidente Robério Diogun... Ai, 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 ai. Respeito, hein? Ai, 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 ai. Ele não era ele que era do Lucha, né? Ele é amigo do Lucha, pô. Opa. O Vidente Robério Diogun afirma... Ai, 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 ai. Que a final da Sul-Americana, neste ano, em Montevideo, terá dois times... Não. Olha... Alvinegros brasileiros. Impossível. Já é impossível. O Botafogo foi eliminado. Sinto te informar. Ó, como é que é a sua previsão? Bom, como é que é o barulado? Acontece nas melhores famílias. Acontece. Eu sabia que eles iam me trollar. Olha, o mês de setembro... O barulho que é o melhor, né? Ai, meu Deus. Meu drive aqui. Só quem viveu sabe. O mês de setembro vai ser decisivo pro Corinthians na temporada. A sequência de jogos é pesada. Duelos no Brasileirão, na Sul-Americana. Vamos espiar. A Fiel é só alegria hoje, afinal, o Timão passou pra semifinal da Copa Sul-Americana. Mas já ouviu falar que no Corinthians não tem um dia de paz? Pois é. Parece brincadeira, mas realmente não dá nem tempo de comemorar. Olha, senta na cadeira, toma uma água, porque lá vem a sequência de jogos do Coringão a partir de agora. É só pedreira, meus amigos. Pra começar, tem derby domingo contra o Palmeiras. Aí virão dez dias livres por causa da data FIFA? Dez dias pra curtir uma eventual vitória no Clássico? Nada mal. Ou já pensou ficar dez dias mastigando um revés pro maior rival dentro da Neuquímica Arena? Rapaz, melhor nem pensar nisso. Depois disso, não para mais. É, Fortaleza, Grêmio, Botafogo e pausa no Brasileirão pra fazer a primeira semifinal da Sula. Volta e faz clássico contra o São Paulo. Pausa de novo pra buscar a vaga na grande final da Sula-Americana com o segundo jogo da Semi. E aí, classificado ou não, o Timão terá pela frente Flamengo e Fluminense. Bicho, olha essa tabela, cê é louco. É teste pra cardíaco. E lá no primeiro semestre, quando caiu nessa sequência, em meio a Libertadores e Copa do Brasil, o Corinthians foi muito mal. Mas muito mal mesmo. Lucha tinha acabado de assumir e o Timão só venceu o Fluminense. No mais, foram cinco derrotas e três empates até o alívio que foi aquela classificação contra o Galo nos pênaltis. Bom, é isso, meus caros. O Corinthians tem chance de escrever um novo capítulo dessa história. E vocês é que me dizem o que esperar do Corinthians a partir de agora. Fala, Vazete, você é o único que tá com a cabeça boa aqui hoje. Não, tá complicada essa bancada aqui hoje, né, pessoal? Mas vamos lá, o Corinthians... Vamos ver a sequência do Coringão, então. O Corinthians tem uma sequência dificílima, né, a começar pro jogo do fim de semana contra o Palmeiras. Contrave ou sem trave? Se tiver o jogo... É um jogo em Itaquera, mas diferentemente dos clássicos contra o São Paulo, contra o Palmeiras, o Corinthians costuma ter bastante dificuldade, mesmo jogando em casa. E aí depois você pega, tem Fortaleza... Fortaleza, Grêmio... É que já mudou ali, ó. Já mudou a tela. Vamos começar ali, ó. Tem Palmeiras, Fortaleza... Três segundos. Grêmio... Vamos lá, me ajuda aí, pessoal. É só ler. Então, mas cadê? Eu enxergo. Palmeiras... Ó, Corinthians e Palmeiras, quem passa? Quem passa não, quem ganha? Palmeiras. Tem que ser rápido, vai. Palmeiras. Palmeiras? Fortaleza no Castelão. Fortaleza ou Corinthians? Fortal. Fortaleza. Fortaleza. Corinthians e Grêmio. Corinthians. Difícil, hein? O Grêmio tá jogando um bolão. Corinthians e Botafogo. Botafogo. Empate. Líder do campeonato, eu acho que empata. Eu acho que dá Botafogo. É, Corinthians... Mas aí, seria da Copa do Brasil, que é o seu Fortaleza, o indefinido. Mas aí, essa sequência... Mas essa sequência, gente... A Copa Sul-Americana. Gente, só que essa sequência... Indefinido. O interessante é o campeonato brasileiro, porque é pra rebaixamento. Se o Corinthians é na Copa Sul-Americana, se ele perder, ele cai fora. Mas a preocupação é o brasileiro. Você acha que contra o Botafogo, o Luxemburgo não vai poupar os principais jogadores pra enfrentar o Fortaleza ou a América do Sul? Aqui, a leitura que eu faço é de rebaixamento. Por isso que eu não tô colocando a Sul-Americana. São sete jogos pesadíssimos. Gente, o Corinthians tá a três jogos de um campeonato, de um título internacional e de uma vaga na Libertadores. Eu sei, mas se ele... Mas você perdeu todo esse monte de jogo aí contra São Paulo, contra Flamengo, ó. Depois vem São Paulo no Morumbi. É. Aí depois, tudo bem, lá no Castelão. Aí eu acho que dá São Paulo, pela fase. Com Fortaleza. Aí vem o Corinthians com o Flamengo em casa. Ah, e dá Flamengo. Né? E depois o Fluminense no Maracanã. Então, eu me pego nessa agenda do Corinthians, eu tiro os jogos da Sul-Americana. É uma sequência difícil. É isso que eu tô querendo falar isso em relação a rebaixamento. É só um time grande. Então, pera um pouquinho. O Corinthians tem que poupar na Sul-Americana? Não, não tem. Não vou dizer que tem que poupar, Michelle. Não dá pra poupar. Não dá pra poupar. Eu acho que o Garrafa pensa em ir com a força máxima nesses jogos e... Ele vai ter que sempre... Ah, mas se estourar, se sofrer lesão, paciência. Não, a preocupação é os resultados não acontecerem no brasileiro e são resultados prováveis de acontecerem. Tipo assim, o Corinthians não vencer e aí vai lá pra zona de rebaixamento. Você fica numa sinuca de bico. Olha que sinuca. Se você poupa, os resultados podem não acontecer e você pode cair pra zona de rebaixamento. E se você poupa, os resultados podem não vir do mesmo jeito e você cair na zona de rebaixamento. O Corinthians tem que ganhar desses jogos todos aí, do brasileiro, tem que ganhar quantos? Bastante, porque senão se complica. E a chance de ganhar são poucos jogos. Esse é o problema. Você acha que ele ganha... Se o Corinthians dá uma embalada, ganha umas três seguidas no brasileiro, já tem uma gordurinha pra poupar e entrar com força máxima na Sul-Americana. O Corinthians não tá em condição de fazer que nem eu, arrumar gordura. Quem tá arrumando gordura aqui sou eu, filho. Não tem condição. Final de semana eu peguei uma picanha legal e tal. Não dá, o Corinthians não ganha de ninguém, velho. É muito difícil a situação do Corinthians. Olha São Paulo, no Morumbi. É muito complicado a situação. Complicado, complicado. Tem que orar muito e pedir pra Trave continuar ajudando. Pra falar mais do Corinthians, a gente chama agora o setorista do Timão, Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Tem novidades aí pra gente? O que tá acontecendo também com esse derby aí? O que tá acontecendo, meu Deus, o derby? Fala, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Corinthians e Palmeiras é o primeiro jogo dessa sequência que vocês estavam discutindo agora, mas ele pode não acontecer. Pelo menos não neste domingo. Isso porque o Ministério Público Estadual solicitou à CBF o adiamento da partida. Por quê? Porque neste domingo, aqui na cidade de São Paulo, estão marcados os seguintes compromissos. Corinthians e Palmeiras, em Itaquera. A final do maior campeonato de várzea do país, que vai acontecer no Allianz Parque pra mais de 30 mil pessoas. São Paulo e Curitiba, no Morumbi à noite. E também tem o The Town, um evento musical que vai acontecer em Interlagos pra mais de 100 mil pessoas. Então, o Ministério Público Estadual entende que talvez a polícia não tenha efetivo pra dar conta e segurança de todos esses eventos. A princípio, a resposta da Federação Paulista de Futebol foi de que não há calendário nem possibilidade do adiamento, mas o assunto vai ser discutido na CBF. Existe um risco, tudo bem que ele é pequeno, a informação é de que é pequena a chance do adiamento, mas existe sim, neste momento, a chance, uma possibilidade do Derby ser adiado pra outra data. A gente vai ter que aguardar e acompanhar aí os desdobramentos nos próximos dias. E aí, o que que é a pergunta? Uma pergunta, por que o Derby e não o Jogo do São Paulo? Pois é. Qual é o critério? Porque a nota do Ministério Público, né? Sim. É uma sugestão de adiamento, não há uma recomendação. Uma recomendação. Uma recomendação que vai ser avaliada a quem de direito. E a minha pergunta é, simples, pra mim é diferente, um ou outro, mas por que o Derby e por que não o Jogo do São Paulo? Mas, gente, quem usa transporte público em São Paulo sabe que é completamente inviável jogos de dois clubes diferentes acontecerem no mesmo dia. Mas será que eles só descobriram hoje? Quanto tempo tá marcado isso? Os corintianos que vão pra Itaquera assistir o Derby vão se encontrar com os São Paulinos no metrô. Mas há quanto tempo está marcado isso? Por que hoje? Não sabem fazer escala, não? Por que que aparece esse documento hoje? Eu também não entendi essa. Por que não se falou isso? Aqui a Marcinha faz a nossa. Há 20 dias, não é isso? Por que não se fala? Nossa escala tá pronta até novembro. Contrata a Marcinha, viu? Vai dar uma mudada boa. Não contrata não, que ela salva a gente. Olha, ô Salazar, é verdade que mais um jogador... Mas assim, ó, Salazar, você que tá aí no meio, quantos por cento de chance de mudar esse Derby? Tipo assim, 10 por cento, 20 por cento, 50 por cento ou nada? 10 por cento, Mi. 10 por cento de chance. Beleza. Agora, Salazar, fala uma coisa. É verdade que tem mais um jogador do Corinthians que pode sair nessa janela de transferências que não seja a trave. Quem que é, Salazar? E não é mais um, né? Quem é? Não. Nesta janela, não. O que aconteceu, Michele, é o seguinte. O Gabriel Moscair, garoto de 17 anos, que subiu e passou todo mundo, ganhou vaga de titular no Corinthians, ele recebeu uma proposta oficial do Chelsea, da Inglaterra, a proposta é de 21 milhões de euros, estamos aí falando na casa dos 111 milhões de reais, além de mais 4 milhões de euros por metas alcançadas, que poderiam ser alcançadas, aí um negócio que giraria, então, na casa dos 25 milhões de euros. A ideia do Chelsea era o quê? Faz a proposta, contrata o jogador e leva o jogador na janela do ano que vem, lá em julho de 2024, até porque tem que esperar ele fazer 18 anos, a temporada lá começa no meio do ano que vem, ele ficaria aqui no Corinthians ainda mais um ano jogando, mas já vendido. O Corinthians ainda ficaria com 10% de uma futura venda, mas a informação que nós aqui da Gazeta Esportiva apuramos é de que o Corinthians recusou a proposta. O negócio está encerrado? Não. A gente não pode garantir. Agora, para o Chelsea ou para qualquer clube, levar o Moscardo vai ter que subir consideravelmente a proposta, a informação que eu tenho é que por menos de 150 milhões de reais o Moscardo não sai do Corinthians. Como ele está sendo muito assediado, é muito clube grande atrás dele, o Corinthians não tem pressa para vender logo na primeira oferta que chegou, entende que o valor foi baixo, é um valor alto, mas já que está se tratando de um jogador com tantas propostas, o Corinthians entende que o valor é baixo, não vai perder o Moscardo, então, pelo menos por enquanto, a não ser que a oferta suba e suba consideravelmente. Quem já foi embora, vocês sabem, é o Murilo, mas hoje o Corinthians oficializou, hoje o Corinthians confirmou os números da venda do Murilo ao Nottingham Forest da Inglaterra e bateu exatamente com as informações que trazíamos aqui na semana passada. 12 milhões de euros, cerca de 63,3 milhões de reais, além de 2 milhões de euros em bonificação, que dá mais uns 10 milhões de reais. O pessoal sempre pergunta, o que é essa bonificação? É número de jogos, número de jogos como titular, convocação para a seleção brasileira, tudo isso daí, se acontecer, pode render um dinheiro a mais para o Corinthians. Ele já foi, já se apresentou, vestiu a camisa e se tiver uma futura venda, o Corinthians ainda ganha mais 10% de lambuja. Tá certo, Michelle? Um já foi, tudo confirmado, dinheiro na conta e o outro proposta recusada. Valeu Salazar, agora, não gente, tem que, vocês tem que repetir o que você falou, não, fala o que você falou e ele vai falar o que ele falou, fala. Na minha bola de cristal apareceu... É em on, é em on, é em on. É na minha bola de cristal apareceu aqui, vitória do Corinthians contra o Palmeiras. E aí você falou o quê? Falei o Tonho da Lua, voltou. O Tonho da Lua. Olha só a agressividade do menino, né, a falta de respeito. Vocês lembram do Tonho da Lua, de Mulher e Jareia? Cuidado, ele vai te chamar de Rutinha daqui a pouco aqui, ó. Rutinha. É, não, eu prefiro a Raquel. Isso aqui não é possível. Achava Rutinha. Isso aqui não é uma coisa séria. A Raquel era muito mais legal. Aí eu vejo a escala, vamos para o Gazeta Esportiva, é Tonho da Lua, Rutinha. O que não está acontecendo? Rutinha, não. Ó, é... Ah, ele fazia assim, né, ah... Moscardo, e o Moscardo? A Rutinha. O que você achou? Não, vamos falar do Moscardo, gente. Você queria falar do Moscardo e você foi irônico. Moscardo é volante para jogar a Copa do Mundo. Você quer falar do Moscardo agora, né? É um cara espetacular, 17 anos, é um menino diferenciado, até inglês fala, já está preparado para jogar no Chelsea e é só questão de tempo para o Corinthians negociar. Corinthians que vendeu muito bem o Murilo e que sabe que o Moscardo vai ser vendido por uma quantia milionária, talvez, possivelmente, o volante mais caro da história do futebol brasileiro. É um menino extremamente promissor. Corintiano, aproveite enquanto vocês têm esse jogador, porque, olha, daqui a pouquinho vai jogar na Europa e vai ficar bons anos lá, viu? Grande jogador, você não acha, Garra? Grande jogador, mas também você quer abrir o caos no Corinthians. Nossa, eu achei que ia... São quantos jogos aí no Corinthians? Calma, não tem que vender tão já, fez sete jogos, acho, sete, cinco jogos. Eu acho que vem só no que vem. Calma, calma. Não, mas não pode vender esse ano. Não é o momento, né? Não é o momento. Mas não é o momento, acho que tem que só se formar coisa melhor. Mas olha, impressiona. Mas só se, como disse o Salazar, só se melhorar muito a proposta. Não é? Não é? Agora, qual jogador... Não é pra ficar liquidando jogador assim, jogador de potencial. Qual jogador jovem revelado por clube grande do Brasil que fica, mesmo com uma proposta de 20 bilhões de euros, gente? É o corte pra vender. Não é esse jogador bom no Corinthians, todo mundo quer vender, né? Vende. Então, você percebeu? Ah, vende! Tá precisando de dinheiro. Vende? Todo mundo quer vender. Mas todo clube faz isso. Não, não, não. No Corinthians apareceu, vende! Vende! Os caras tão falando até pra vender a trave. A concorrência tem falado até... Ó, trave não. Você vê? Os caras querem vender tanto no Corinthians que tão falando até pra vender a trave. Calma lá. Resultado da enquete, quem se classifica pra semifinal da Copa Sul-Americana? São Paulo! 71% dos votos. Pessoal, encerramos aqui o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. Valeu, Baségio. Fiquei agora com o Jornal da Gazeta. Beijão! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.